Olá, bem-vindo de volta ao Código Fluente, seguindo com o tutorial do e-commerce com Django. A gente vai ver como lidar com o sinal do objeto visualizado nessa aula. Agora vamos lidar com o sinal emitido pelo objeto visualizado. Temos o Mixin, temos o Signal que fizemos na aula passada e, portanto, uma forma de trabalhar com esses dados dos produtos visualizados. Então, bora lá! Então, a primeira coisa, a gente vai abrir o Models do Analytics, dentro da pasta Analytics, fazer essas alterações aqui, importar aqui o Signals que a gente criou, eu até coloquei ele aqui, esse cara aqui que a gente está importando. E a gente vai definir essa função aqui, Object Viewed Receiver, que recebe um Sender, um Instance, um Request, porque o Signal aqui, ele recebe a Instance e o Request aqui como os argumentos fornecidos. E aqui o asterisco args e o asterisco asterisco kargs, eu já expliquei na aula passada. E a gente vai dar só um print aqui, para ver quem é o Sender, o Instance, o Request e o User. E aqui a gente está conectando aqui a função ao Signal. Então, aqui, depois que a gente fizer isso, a gente vai entrar na página de produtos, clicar em alguns produtos lá para ver, a página de detalhes dele. E aí, a gente vai ver o print no console. Então, essas aqui são as explicações. Então, vamos começar logo fazendo, né? Eu já estou aqui, ó, com o VS Code aberto, com o ambiente ativado, dentro da pasta e-commerce, né? Onde tem o "-.py", olha lá, "-.py", não preciso dele para rodar os comandos. Então, deixa eu ver a branch, tô na master, aqui para sair, eu vou criar a branch, eu chamei de Handle the Object Viewed Signal. Beleza, já estou nela. Ok, para sair, CLS. Deixa eu arrumar isso aqui. Então, a gente vai, essa pasta aqui, ó, e essa aqui é a pasta do projeto. Beleza. Antes da gente rodar e fazer esse teste, né, de visualizar os produtos e ver o resultado desses prints aqui, só ler aqui a explicação do que a gente fez. Então, a gente importou o Object Viewed Signal, né, do Signals.py, que a gente criou na aula passada, esse camarada aqui, ó. A gente está importando esse cara. No mesmo diretório, por isso que a gente utilizou aqui o ponto, ó, .signals, import, Object Viewed Signal. Esse sinal é usado para notificar partes do aplicativo quando um objeto é visualizado. Depois tem a definição da função Object Viewed Receiver. Define uma função que atua como receptor para o sinal, Object Viewed Signal. Essa função será chamada automaticamente quando o sinal foi emitido. ela recebe informações sobre o evento que disparou o sinal, incluindo o modelo que enviou o sinal, que seria o sender, a instância do modelo, que é o instance, e o objeto de requisição, o request. E aqui, ó, o Object Viewed Signal, .connect, essa parte aqui de baixo, né, conecta o receptor, que é o Object Viewed Receiver, esse cara daqui, que é essa função aqui, né, ao sinal, que é o Object Viewed Signal, que é esse cara daqui, ó. Isso significa que, sempre que o sinal Object Viewed Signal foi emitido em qualquer parte do aplicativo, a função Object Viewed Receiver será executada. Esse código permite que você monitore quando um objeto específico é visualizado no seu aplicativo Django, executando a função Object Viewed Receiver em resposta ao evento. Depois tem essa parte aqui, que é o arquivo que a gente criou na aula passada, o signo, eu coloquei aqui só para deixar aqui acessível, né, visualmente. Coloquei uma outra explicação dele aqui de novo, redundância mesmo de informação. mas cada vez mais eu percebo que é importante a redundância de informação, né, ver um determinado assunto, rever novamente esse assunto por várias abordagens, porque isso vai consolidando. E como programação não é um aprendizado linear, então é importante que a gente reforce, né, as coisas. Engraçado que você vê isso até na computação hoje em dia, né, com a nuvem. Então, por questão de resiliência, né, disponibilidade, você acaba replicando muita coisa. Você tem redundância de dados, né. Então, a redundância, apesar de ser, de certa forma, pode ser visto como um desperdício, né, de recurso, mas, por outro lado, tem a questão de segurança, resiliência, enfim, disponibilidade, todas essas coisas, né. Isso vale também para o aprendizado. Então, eu acabo colocando e me repetindo nos meus tutoriais, mas, às vezes, eu considero que isso é importante. Então, aqui é o caso desses Signals que eu já expliquei na aula passada e aqui eu estou explicando de novo. Então, está aqui a explicação, a gente tem o import do Signal. Está importando a classe Signal do módulo Django Dispatch. No Django, Signal é uma forma de permitir que determinados remetentes notifiquem um conjunto de receptores quando ocorrem ações no sistema. Criação de um sinal personalizado, que aqui, no caso, é o Object, a gente chamou, né, Object Viewed Signal. Então, a gente tem essa linha aqui, né, que está sendo explicada aqui. Nessa linha, você está criando um sinal personalizado chamado Object Viewed Signal. A gente tem o ProvidingArgs aqui, que a gente passa aqui para o Signal. E, dentro aqui do ProvidingArgs, né, ele recebe uma lista com esses dois parâmetros, né, essas duas strings. Uma é Instance e a outra Request. Essa parte é uma maneira de documentar quais argumentos são esperados pelos receptores desse sinal. Aqui, os argumentos são Instance, a instância do objeto que foi visualizado, e Request, o objeto de requisição HTTP. Então, beleza, vamos fazer, então, aquele teste, depois a gente continua. Então, eu estou dentro da pasta eCommerce, onde tem o "-.py", e eu vou rodar Python "-.py run server". Deu um erro aqui, ó, está dizendo que não tem nenhum módulo chamado analytics.mixins, no plural, lá no Views do Products, linha 6. Então, vamos lá, no Views, Products, Views. Eu vou ter que consertar na outra branch, na branch da aula passada, e no post da aula passada também. Então, salvei aqui, posso fechar. Agora, está dando um outro erro, que eu pesquisei e vi que o providing args, que era um argumento, um parâmetro opcional do Signal, não. A partir da versão 4 do Jungle, ele não aceita mais esse parâmetro opcional. Então, a gente tem que tirar isso. Eu vou corrigir, inclusive, isso nos posts, né, no post dessa aula e no post da aula passada. Então, vamos aqui, ó, analytics, signals, e vamos tirar isso daqui, porque a partir da versão 4, não se usa mais. Vou dar um save aqui. Beleza. Eu corrigi aqui o post da aula passada. Eu coloquei, ó, antes da versão 4 do Jungle, você poderia opcionalmente passar o providing args para o Signal, da forma como está aqui. Eu coloquei em vermelho, porque agora já não aceita mais, né. Então, a partir da versão 4 do Jungle, o Signal não recebe mais o providing args, portanto, a forma correta do Signal.py é essa abaixo. É o Signal sem passar nenhum parâmetro para ele, tá. E na aula, nessa aula, na 89, eu deixei aqui a explicação, né, assim como na aula 88, né. Mas eu coloquei aqui a observação, a partir da aula 4, da versão 4 do Jungle, o Signal não recebe mais o providing args, portanto, a forma correta e tal, a mesma coisa. Repetir aqui, né, para deixar bem claro, e essa é a forma correta. Foi o que a gente fez, né. Então, agora a gente pode fazer aquele teste. Cadê? Ó, entre na página de produtos, clique na view de alguns produtos. E no console do servidor, a gente vai ver os prints, esses prints aqui. Então, beleza, vamos lá. Tô aqui no e-commerce, vou fazer o login. Pronto, agora tô logado. Vou aqui na página de produtos. Vou clicar aqui em detalhes desse boneco. Beleza. Só que eu esqueci de fazer isso daqui, né. Tanto importe. O signal... O signal... Aqui nu... E vamos copiar essa partinha azul aqui do final. Colar aqui lá embaixo. Salvou. Agora sim a gente pode fazer o teste. Vou voltar aqui. Vou clicar aqui nesse outro. Tem uma camiseta aqui, dessa vez. E aqui a gente tem uns prints, ó. Esse daqui é o sender, né. O cara que enviou o sinal. Foi esse cara daqui, ó. Da linha 26. O camiseta lisa, branca, é o Instance. O request. O request. É isso daqui. E o usuário. É o usuário que eu tô logado. Admin arroba meio ponto com. Agora a gente vai colocar aqui no... Utilus.py do analytics. Esse none aqui, ó. Nessa linha aqui. O IP, né. A razão pra usar o none aqui é garantir que se o endereço IP não estiver disponível no request.meta, como em situações onde o usuário está atrás de um proxy, a função retornará none em vez de causar um erro. Isso torna o código mais seguro e previne falhas caso a chave remote address, né, remote ADDR, não exista no dicionário. Então, vamos fazer isso. Colocar esse none aqui na linha... No else, né. Nessa linha aqui do IP. Então, analytics. Utilus. Aqui, ó. Vírgula. None. Beleza. Agora a gente vai fazer isso daqui, ó. No models do analytics. Vamos importar aqui o nosso getClientIP do Utilus. Então, aqui, cadê? No models, lá em cima, aqui embaixo desse signo. Vamos importar aqui esse cara aqui, né. Vou fechar ele. E a gente vai tirar aqueles prints e vamos colocar isso daqui, ó. Aqui, a gente tira isso tudo. E no lugar, a gente coloca isso daqui. Beleza? Tá fazendo o overloading. E agora, vamos clicar aqui em algum produto. Essa jaqueta aqui. E tá dando erro, ó. IP address. Tem um S a mais aqui, ó. Aqui, ó. Salvou. Corrigi aqui no post. Agora, vamos fazer o teste de novo. Vamos lá. Escolhi esses tênis aqui. Visualizar alguns produtos. Pegar um boneco. Beleza. Agora, eu vou abrir aqui. A parte de admin, ó. E aqui em analytics. Vamos aqui em objects viewed. E olha só, aqui. Todos os objetos aqui que eu... Todos os produtos, né. Que eu visualizei. Então, aqui. Aqui o IP, ó. Aqui o usuário. O email do usuário. O IP, que eu tô acessando aqui. Diretamente do local host, né. E aqui o email de quem acessou. Que no meu caso, eu tô logado aqui. Como... O meu email de admin, né. Se eu deslogar aqui, ó. Loguei com esse email aqui. E, basicamente, é só... Deixa eu explicar essas partes aqui, né. Que a gente acabou de inserir e trocar pelos prints. Então, aqui. Aqui tem a importação do... GetClientIP, que tá no nosso... Utils, né. Então, importa a função GetClientIP do módulo Utils, que está no mesmo diretório que o arquivo atual, indicado pelo ponto. A função GetClientIP é usada para obter o endereço IP do cliente que está fazendo a requisição. No meu caso, é aquele 127.0.0.1, né. A função ObjectViewedReceiver, essa função é um receptor, um receiver, de sinal que é chamado quando um objeto é visualizado. Em Django, os sinais permitem que determinadas ações sejam executadas em resposta a eventos específicos. Os parâmetros da função Sender, Instance, Request, AsteriscoArgs e AsteriscoAsteriscoKArgs, né. O Sender é o modelo que enviou o sinal. O Instance é a instância do modelo que foi visualizado. Naquele primeiro exemplo lá era camiseta branca, não sei o que, não lembro direito os detalhes, né. Request é o objeto de requisição HTTP. No caso ali é um GET, né, que a gente pegou os detalhes de cada produto. E o KARGS e o ARGS, né, são argumentos e palavras-chave adicionais. Que eu expliquei em detalhes na aula passada, então eu vou pular essa parte. O corpo da função, o CTYPE, de CONTENTTYPE. Ele obtém o CONTENTTYPE para o modelo que enviou o sinal. O CONTENTTYPE é um modelo do Django que armazena informações sobre os modelos usados em um aplicativo. NewViewObject, objectViewed.object.create Criei um novo registro no modelo ObjectViewed, salvando quem viu o objeto, qual foi o objeto, o ID do objeto e o endereço IP do usuário que o viu. Criação do registro, criação do registro ObjectViewed. User, request.user, recebendo o retorno do request.user. O usuário que fez a requisição. O CTYPE é o CONTENTTYPE, o tipo de conteúdo do objeto visualizado. O OBJECTID, o ID da instância visualizada. O IPADRESS, o endereço IP do usuário obtido pela função GETCLIENTIP. E, por último, aquela parte do final, essa daqui, né? Cadê? Eu já expliquei antes, mas tudo bem. Conecto o receptor, que é o ObjectViewedReceiver, ao sinal ObjectViewedSignal. Isso significa que sempre que o sinal ObjectViewedSignal for disparado, a função ObjectViewedReceiver será chamada. E eu fico por aqui, a gente se vê na próxima. Se tiverem curtido ou curtirem, no geral, os conteúdos do código influente, ó. Compartilhem nas redes sociais de vocês, divulguem com os amigos. Sugiram tutoriais, façam comentários, sigam o código influente aqui nas redes sociais. Façam doações, ó. Tem esse QR Code aqui para doações. Aqui também tem um link para doações. É isso, valeu, obrigado e até a próxima.